Gosto muito, viu gente? Cheguei aqui no Buraco da Gia, ó O jeans é referência de jeans, trabalha com grades, tem coleção color agora pro carnaval E o jeans é a partir de 18 reais no atacado Toda semana vocês vão encontrar novidades e peças novas aqui na BUM, tá gente? Presta atenção, ó Jeans de altíssima qualidade, super moderno, vocês só vão encontrar aqui Envia pra todo o Brasil, tá gente? Vocês podem mesclar grade, podem mesclar modelo, não tem problema nenhum Atenção pra qualidade, tá? Jeans 100%, super moderno, olha aqui esse, a proposta Cintura alta de botãozinho, botão personalizado Mais detalhes em Destroy, todo desfiado na barra, tá? Essa é mais uma opção Eu tenho também a coleção Color, que tá dando o que falar E aí, gente, eu vim conferir mais novidades aqui na Budins Olha, inovação, viu? Tem uma loja aqui embaixo, onde é que fica? Me conta o endereço Rua B Rua B Banca 134 Além de ter uma banca completa na expansão Você tem uma banca de apoio aqui Com todos os modelos da BUM Embaixo, no subsolo do Buraco da Gia Com a mesma qualidade e o mesmo preço, tá gente? Jeans no atacado de R$18,00 é só aqui 5% de qualidade, olha, gostoso Vale a pena vocês conferirem, tá? Não esquece Budins, referência de jeans Vem pra cá e aproveita Lembrando que ainda tem coleção Color Ainda pro carnaval Dá tempo ainda de vocês fecharem as suas encomendas, tá? Vem pra cá, tanto na expansão Quanto no subsolo do Buraco da Gia Estou falando de Budins Gente, cheguei agora aqui, ó Na Lala Moda Fashion Vocês já conhecem Já tô aqui na banca Referência Vocês vão encontrar conjuntos E o preço é aquele que a gente adora, viu? A partir de R$10,00 Todos esses conjuntos são R$10,00, viu gente? Estão atacados Buds de R$10,00 também Tem um no canelado de R$10,00 Tudo é R$10,00 Ela envia pra todo o Brasil Agora vem comigo que eu vou mostrar a parte 2 Conjuntos lindos Essa parte é de R$15,00 E pra vocês que estão me pedindo muito, tá, gente? Conjunto Blusa do menino Mais vestido da menina O conjunto da menina Por apenas R$25,00 no atacado Ótima loja pra você que quer trabalhar com um atacado, viu gente? Porque aqui você vai ter garantia de lucro certa Viu, gente? Em alfaiataria Os conjuntos são lindos Tem tamanho Essa semana Médio, G e GG A partir de? R$35,00 R$35,00 no atacado Só que, gente, o produto dela é diferenciado, tá? Produto de boutique Que dá pra você ter um lucro totalmente incrível Olha só esse conjunto essa semana Recortes Cores Tendência Sobreposição de cores Vocês só vão encontrar aqui Na Bel na Conceito Ela envia pra todo o Brasil Viu? Envia mesmo, viu gente? Vem pra cá também na loja Conhecer as novidades Tá linda, viu Larissa? Como sempre Olha, hoje não dá pra esperar, gente Cris Fashion tá lotada, né Larissa? Desde manhã cedo Me diz uma coisa Conjunto novidade da Cris Fashion Quanto é que tá esse conjunto? R$15,00 R$15,00 apenas Vixi, só dá uma olhadinha pra gente ver Quanto é que tá esse lindo macaquinho? Só R$15,00 R$15,00, viu? Belíssimo Cris Fashion envia pra todo o Brasil Tem peças a partir de R$10,00 Dona Cris tá aqui uma loucura Atendendo todas as clientes Hoje tá o caos, viu? Você não vai ficar fora dessa, né gente? Produto de qualidade Com preço de atacado E sempre com muitas novidades Você só vai encontrar aqui na Cris Fashion Não perde tempo Vem pra cá R$44,00 aos R$50,00 Por R$28,00 no atacado Amou? Eu já curti, viu? Outra novidade, gente Sempre tem vários modelos Propostas diferentes Tendência no jeans Dá uma olhada nessa saia Tá o que falar Amigas plus size Também tenho numerações pra vocês Em lindos modelos Com muita tendência Então vem pra cá, amiga Lindas, né gente? Minha linda fashion Já cheguei aqui, viu? Pra mostrar as novidades pra vocês Diga logo seu nome Tá resfriadinha hoje Kézia Mostra logo esse look maravilhoso Por apenas R$25,00 Calça transpassada Mais esse cropped Perfeito, gente Combinando pra abalar as estruturas Por R$25,00 Obrigada, Kézia E essa linda Seu nome? Karine Karine Lindo conjunto Da minha linda fashion Por apenas R$20,00 No atacado Todos os conjuntinhos Estampados estão por R$20,00 Essa semana, né? Esse carinho Vem comigo que eu vou mostrar A vitrine pra vocês, gente Aqui vocês podem montar o look Tem peças a partir de R$10,00 E muitas novidades Separei mais outra novidade Exclusividade pra vocês Da minha linda fashion Conjunto de três peças Kimono top Mais sortinho Gente, sou eu Eu sou o Valeu Olha só quem acabou de chegar Gente, a linda Thaís Thaís Esses escândalos Gostou? Olha só Estabele e Thaís Gente, eu vou ver Linda Thaís E viu, gente Acabou de chegar Aqui no bloco Eu cheguei Vê se pouco Tá grande Espera aqui Só que a gente Estou apaixonada Isso aqui Olha aí, gente Thaís A gente está fazendo A cobertura Aqui no bloquinho No estilo Nelly As meninas Estão todas lindas Amiga Oi, que lindas Estão aborçando Já chegou Esbanjando simpatia Pra todas as meninas Aqui Gente, amei Olha aí E ela está vestindo Estilo Deleteu Curtiu Exclusividade Aqui Prazeria Maradona Ana Sampaio Trazendo essa Exclusiva Pra vocês Tá, gente Thaís Gente, na telinha Da telinha Olha essa linda Aqui que está Na estilo Direto do Maranhão Arroba flor de babassu Gente Ai, adorei Gente Segue ela, viu Porque ela está Levando looks Maravilhosos Agora pro carnaval Arroba Arroba flor de babassu Amei Direto do Maranhão Beijo Maranhão Vamos juntos Mais uma exclusiva Com ela Adoro o caririnho Vem, meu amor Calor Tem que aumentar Esse buracanagem E ela está vestindo Para vocês Hoje tem coleção nova Já em clima de carnaval Anticular na avenida Venda um pulinho Aqui na Dona Vestindo Estilo lindo Beijo Amei Beijo, gente Beijo Beijo Ela já está ali Olha Esperando É amiga Hoje nós vamos falar De Digeros Só que é especial Tá, gente Digeros Beach Já gostou, né Amiga Verão Batendo na porta Sentindo o cheiro Da brisa No mar Pois você só vai Para a sua praia Ou você só vai Revender Passando antes Aqui na Digeros Beach Viu, gente Biquins a partir De 25 reais No atacado Chegou novidades Em Moda Plus Também Com muita classe Viu Biquins modernos Para Moda Plus Vem comigo Porque tem mais novidades Tem biquins mais elaborados Agora para o carnaval Para você brilhar Tem biquins infantis E tem os saídas Que são exclusivas Aqui da Digeros Beach Gente, você não vai perder, né Anota no teu caderninho Do atacado Porque essa marca Tem peça diferente Vai fazer a sua vitrine Ser totalmente exclusiva Então vem para cá Presto de atacado Incrível Arrasta para cima Viu? Dudinha Tá escândalo hoje Chegou novidades Aqui na Mina Rica Né? Shortinho Perfeito Gente, olha como ele é bem trabalhado A Paula Com todo esse destaque Por apenas 25 reais No atacado Investe super bem No Linho com a Lastana Falei certo? Qual é a loja do Dinha? Mina Rica Vem Vem comigo Que eu vou mostrar a vitrine Para vocês, gente As mais lindas peças Vocês vão encontrar aqui Nesse valor único De apenas 25 reais No atacado São forrados Estão me lembrando aqui Viu, gente? Toda semana tem novidade Tem tamanhos Banca bagunçada Você já sabe o que é Sucesso Não para ninguém De chegar aqui E garantir a sua peça Na Mina Rica Já amei, viu? Exclusividade na semana Esse lindo shortinho Com detalhes, gente Perfeito Por apenas 25 reais Você vai perder? Lógico que não Vem para cá, Dudinha Encerrando com essa Vamos falar um pouquinho De moda masculina Acabei de chegar aqui Na Zira Que moda masculina Que trabalha com peças Super exclusivas, tá, gente? Mas o achado Que eu vim conferir hoje Foi esse aqui, ó Bermudas A partir de 25, não 24 reais No atacado Olhar a vitrine Que coisa mais exclusiva, gente Tudo em moda masculina Vocês vão encontrar aqui T-shirts Bermudas Agora vem comigo Olha aqui, ó Loja ampla Envia para todo o Brasil Pedido mínimo São seis peças Vocês podem mesclar Não tem problema nenhum, tá? Dá uma olhada Na coleção de shorts Brinhos, tá, gente? Por apenas 24 reais No atacado Amaram? Eu curti demais Então vem pra cá Conferir todas as novidades Viu? Moda exclusiva Com muita qualidade É aqui na Zira Que cuida, menina Segue o Instagram Aproveita Arrasta o dedinho Pra cima Impressionada, viu, gente? Prepara Porque agora é show De burris Aí pra vocês Meninas que ainda Não encomendaram Seus burris Pro carnaval Com temática É aqui Da Dondoca Burris Gostaram? Olha aqui os mais Aquela malha mais espessa Tá, gente? É no suplex Só que o suplex dela É mais grosso É aquele que deixa O corpo da gente Todo modelado Eu digo porque eu uso Viu, Dondoca Burris E eu me sinto Super confortável E segura Não é transparente Lindo esse do Mário Também, gente Tem várias temáticas Tem várias temáticas Agora pro carnaval Não perde tempo, tá? Porque essas estampas Só são até quando O estoque durar Então cuida Essa semana Corre e vai Olha, cheguei aqui Na Ágata Munique Onde vocês vão encontrar Saias de couro ecológico Em cores Por apenas R$25,00 No atacado Atacado na loja Quatro peças E pra envio Dez peças Olha que luxo Rápido Com elastano Então veste o que? Com essas numerações O M veste do 40 a 42 M 40 ao 42 G do 42 ao 44 G do 42 ao 44 Você vai lá no Instagram Você já vai seguir agora A Ágata Munique Lá nas descrições Você já pode seguir lá O link direto, né? Na bio das descrições Do Instagram Querendo também Arrasta teu dedinho pra cima Agora mesmo, tá? O interessante é que você Siga o Instagram Da Ágata Munique Pra conferir todas as novidades O que é que a gente tem mais? Alferrataria de quanto? 25 25 Deixa eu ver o que é que tem mais aqui, gente Além dos tradicionais Ana, tu já mostrou os biquínis Onde estão as saídas de praia? Estão aqui, gente Na Lágua Que é onde vocês vão encontrar As saídas de praia Mais desejadas Por todas as meninas E tem promoção Shortinho Na renda arrastão Por apenas 6 reais Na tacada Agora sim Inovação Vocês só encontram aqui Tem tule Eu tenho na renda arrastão Eu tenho no lurex Também São vários os modelos Separei esse modelo aqui Do Brasil Estoque prontinho Viu? Store e boutique Você já conhece É aquela marca Que todo mundo ama Só que agora Está aqui no Mucuripe Viu, gente? Vem conhecer Vocês vão adorar Voltei Viu, amiga? Estou aqui na Lídia Brás Conceito Gente Primeiro Vocês vão dar uma olhada Aí nos conjuntinhos E o prêmio Chegou Em várias estampas Por apenas 25 reais No atacado Tenho outros modelos E estampas diferenciadas Também Por apenas 25 reais E eu tenho vestidos Também, tá? Lindos Por apenas 25 reais No atacado Aqui Vocês também Vão encontrar T-shirts Expulsais A partir de 22 reais No atacado E t-shirts Para as nossas Mionzinhas Como essa, gente Totalmente Estampada Por 16 reais No atacado Tem um shortinho Bem galinha De 15 reais E tem um body Na promoção Agora de carnaval A partir de 10 reais No atacado A Lídia Brás Conceito Envia para todo o Brasil Pedido mínimo São 10 peças Vocês podem variar Referência Apareceu na tela Aninha Tudo bom, Ana? Tem que ser, Ana Lógico Com essa graciosidade toda Onde é que eu estou? Na lei Com pé Adoro, gente Novamente De maldade, viu? Calça flare Linda Por 25 reais No atacado Quanto é que está Estampada, Ana? Conta pra mim 30 reais Também Liza ou estampada Tem um shortinho Também Por apenas 20 reais 20 reais Gente Tudo no bengalinho Feito com muito cuidado As peças são muito bem acabadas Finalizando com a linda Ana Na telinha da feirinha Ela que é a Razi Brilha Vem pra cá Camisão em tule Tem cores, tá, gente? E o preço de atacado É incrível Vocês vão adorar É sem fim, ó Dá uma olhada Vitrine completa Pra todos os gostos Tem o vestido longo O vestido curto O vestido decotado Você não pode ir Pro seu carnaval E amiga do atacado Não pode faltar Na sua vitrine As mais lindas Saídas de banho E é lógico Que vocês só vão Encontrar aqui Na Alágua Vou finalizar com essa Referência em canelado É aqui na modinha Chique Com preço ainda Do ano passado Viu, gente? Apenas 15 reais Mas qualquer modelo Em canelado Lindos vestidos Tem o midi Tem o de alcinha Dá uma olhada No aerolook Desejo de todas as meninas Por apenas 25 reais No atacado Tenho mais opções De 15, tá? Midi tradicional Com gola rolê linda Gola alta, tá, gente? Por apenas 15 reais Tenho esse também Ombro a ombro Detalhe em X da frente Por 15 reais Macaquinhos de 15 E eu tenho os conjuntinhos Agora pro carnaval Por apenas 15 reais No atacado Moletom É aqui, viu? Pras meninas Em vários tamanhos Por 15 reais Vem comigo Pra gente dar uma olhada Aqui na vitrine Apenas 15 reais Tudo, tá, gente? Quer comprar Quer comprar em atacado É, além das peças Em canelado É só aqui Na modinha chique Blusas variadas de 10 Saudade dessa marca, viu? Store Boutique Onde você vai encontrar Sempre os mais lindos vestidos E os mais estilosos Em crepe de ó Por apenas 15 reais Como esse Tem cores também Olha esse, gente Estilo total Uma manga só Detalhe no pescoço Não é nada simples, viu? São vestidos totalmente direcionados Chegou também conjuntinhos lindos De 15 reais Também tem cores Olha que vestido mais top Olha que vestido mais top Obrigado.